E aí moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o professor Alderico Melo? Na videoaula de hoje iremos falar sobre genealogia, heredogramas, certo? É um estudo mais complexo sobre os gráficos de genealogia que caiu já no Enem Então vamos debater esse assunto hoje E antes de começarmos a nossa videoaula, quero pedir aí o seu like, seu joinha Compartilhe nossas videoaula, caso você goste, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho Com seu pai, com sua mãe e os coleguinhas aí da sua escola Mas não deixe de compartilhar E caso você não goste, compartilhe a si mesmo com seu inimigo Mas não deixe de compartilhar E inscreva-se no nosso canal e ajude a melhorar o canal Viu? Consciência, uma educação para todos E toque aí no sininho Tocou? O alerta chegou da nova videoaula que irei postar Vamos deixar de enrolação e vamos dar início à nossa questão Vamos agora para a nossa questão Bom, está aqui a questão no quadro Preste atenção na leitura No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética Os homens são representados pelos quadrados Certo? Pelos quadrados E as mulheres pelos círculos Vamos analisar esta herança, certo? Você observa que mulheres afetadas Elas possuem tanto filho homem afetado Como filhas mulheres afetadas Já os homens possuem apenas filhas afetadas Para entendermos esta questão Vamos para um pequeno comentário, certo? Então, o seguinte Analisando esse heredograma Nós podemos observar uma doença ligada ao sexo Que pode ser dominante quando ocorre em homens E recessiva quando ocorre em mulheres Então, recessiva quando ocorre em mulheres Nós temos o caso do daltonismo Temos o caso da hemofilia Já no homem que é dominante Já no homem que é dominante Ocorre em casos de que todas as filhas serem afetadas E um exemplo é o raquitismo fosfatêmico Nós já temos uma videoaula aí Você vai lá no canal E assista essas aulas Certo? Sobre o daltonismo, a hemofilia e o raquitismo Após essa dica Vamos para as alternativas A primeira diz aí Nós temos aí a letra A Dominante autossômica Pois a doença aparece em ambos os sexos Ela está errada porque Doenças autossômicas Elas atingem as células somáticas E elas não tem relação com o sexo, certo? Atinge a pessoa sem depender do sexo Recessiva ligada ao sexo Pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos Só atinge especificamente mais quem? Mais as mulheres Porque o X do homem é doado para as mulheres E os Y doado para os homens Então a letra B está errada Porque ela diz que é recessiva ligada ao sexo A letra C Recessivo ligado ao Y Pois a doença é transmitida do pai Heterozigoto Para os filhos Em primeiro lugar O pai nunca ele é Heterozigoto E sim M-zigoto Porque essa herança ligada ao sexo Atinge apenas o cromossomo X E não o cromossomo Y A que atinge o cromossomo Y Certo? É restrita ao sexo Certo? Só atinge os homens Como o caso da hipertricose auricular Já temos também uma aula dessa aí No nosso canal Volte aí e assista E tire sua dúvida A letra D Dominante ligada ao sexo Pois todas as filhas de homens afetados Também apresentam a doença Ok? Então você observa O homem ele está afetado E ele transmitiu para todas as suas filhas Então esse caso aqui é o que? Dominante ligado ao sexo Um exemplo é o raquitismo falsfatêmico Que já temos uma aula sobre isso E a letra E Codominante autossômico Pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos Tanto do pai quanto da mãe Completamente errado O heredograma não especifica nada dessa alternativa Encerrando aqui mais uma videoaula Sobre questões do Enem Irei fazer um comentário Para os que não entenderam O exposto Vamos lá Um resuminho de tudo que eu falei Uma doença relacionada ao sexo É uma doença ligada ao cromossomo X Como ela é dominante Apenas um cromossomo X dominante Já faz a doença se manifestar Se um homem XY possui a doença O único X está aqui Dele é afetado E todas as suas filhas possuirão esse cromossomo Certo? Porque o X com a doença vai para as filhas mulheres E o Y que não tem a doença vai para os homens Então o homem fica livre da doença quando o pai é afetado Ok? Então encerramos aqui mais uma questão do Enem E antes de encerrarmos nossa videoaula Queremos agradecer em primeiro lugar A Deus Agradecemos Ele pelo dia de hoje Agradecemos por estar vivos, saudáveis Por termos familiares e pessoas que se importam com a gente Agradeça todo dia Antes de terminarmos Lá vai o pedido Dê aí o seu like, seu joinha Compartilhe nossas videoaulas Caso você goste Compartilhe com todos Mas se você não gostou Compartilhe assim mesmo com seu inimigo Mas não deixe de compartilhar E inscreva-se aí no nosso canal E ajude a melhorar o canal Bioconsciência Uma Educação para Todos E toque o sininho Tocou? O alerta chegou da nova videoaula que irei postar Então Seja sempre um vencedor Respeite o seu pai, sua mãe Rompa as barreiras E Vença na vida Então Tchau Fui Até a próxima